E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Galera, Luciano Juba poderá, tá? Aqui eu não estou afirmando nada, é só uma especulação. Poderá fazer hoje, contra o Vila Nova, a sua última partida, ou talvez as últimas partidas, né? Uma das últimas, com a camisa do Esporte Clube do Recife. Porque hoje abre a janela aí de transferência, né? No futebol nacional, e tudo indica que o Botafogo pode vir muito forte. Fazer uma investida em cima do Luciano Juba, né? Luciano Juba, que além do Botafogo, também já recebeu propostas de outros clubes do Brasil e também de fora do Brasil, né? Muita gente fala que ele pode jogar nos Estados Unidos, que ele pode jogar na Europa. Realmente, as informações estão muito cruzadas, né? Mas que tem diversos times atrás do Luciano Juba, isso tem. E tem um motivo, né, galera? Luciano Juba é praticamente o artilheiro do Esporte nesta temporada. Tudo bem que nos últimos jogos aí ele andou fazendo umas atuações menos boas, né? Não tem sido aquele Luciano Juba, coincidentemente, desde a chegada do Lisca. Pra mim, o Luciano Juba é o melhor jogador do Esporte da temporada, galera. Ele tem feito muito mais do que os próprios atacantes do Esporte têm feito até o momento, né? Ele tem participado de gols, tem feito gols, tem feito jogadas. Ele é muito mais efetivo do que o Búfalo, por exemplo, e do que o Kaique, né? Muito mais, mas muito mais, galera. Muito mais. Nem tem comparação. E é normal que isso desperte o interesse de grandes clubes do futebol brasileiro e o Botafogo não estaria fora disso, né? E pro Botafogo, seria uma boa pro Luciano Juba? Eu acho que sim, tá? Desde que o Botafogo pague, pague ao Esporte um preço justo, né? Ninguém chega aqui que, ó, toma aí 3 milhões, toma mais 2 jogadores aqui da nossa base e fechado. Não. Isso acabou, galera. Esse tempo do Esporte aceitar um dinheirinho e jogadores em troca pra que alguém tire um jogador nosso, bom, do nosso elenco, eu acho que esse tempo acabou, né? Este ano, de 2022, o Esporte já vendeu o Gustavo, vendeu o Mikael, tem o menino da base, o Ítalo, que tá sendo emprestado para o futebol árabe também, né? O menino que mal estreou pelo profissional, né? Tem 17 anos, se não me engano. Tá sendo emprestado pro futebol árabe também, não é? Já o ano passado, Adrielso foi negociado com o futebol árabe, mas isso tá aí nas vistas de todo mundo, possivelmente pra sair do clube, né? E agora é a vez do Luciano Juba, por exemplo, porque este ano é o nosso melhor jogador, né, galera? Pelo menos na minha opinião. Então, se o Botafogo chegar, não sei, vou dar um exemplo. O Botafogo chega, ó, tá bem. Quanto vocês querem? 15 milhões de reais? Toma aí, eu quero jogador. O que é que eu vou fazer, né? O Esporte vai colocar no bolso 15 milhões, 10 milhões, 12, 20, não sei. Não sei quanto é a transação, porque quando a gente lê na internet, nas reportagens aí, né, GlowSport.com, 45 Minutos, Dia de Pernambuco e tudo mais, a gente não ouve falar em valores, né? A gente só ouve falar, ah, que o Botafogo tá interessado, que time tal que é o Juba, mas valores que é bom, a gente não ouve falar nisso. Então, a gente não sabe quanto o Esporte pode estar, digamos, negociando o Luciano Juba, se caso, está negociando. Mas se a gente for colocar no mesmo patamar do Gustavo e do Micael, o Gustavo saiu por 11, 12 milhões de reais, o Micael saiu por 15 milhões. Então, o Luciano Juba deve ficar nessa média de 12 a 15, 16 milhões de reais, né? É difícil um clube pagar esse valor assim, toma, pro Esporte? Possivelmente, né? Possivelmente. Talvez o Botafogo queira dizer assim, ó, vou te dar 5 milhões agora, 5 milhões no final do ano e mais 5 milhões no ano que vem. Tudo pode acontecer. E o Esporte, ele assim diz, não, tá bem, manda. A gente nunca sabe a situação financeira do Esporte, né? O quanto o Esporte realmente precisa de dinheiro. Eu não venderia. Eu só venderia e dizer, ó, quer, paga tudo de uma vez, né? Eu não queria, tá, galera? Eu só queria se fosse pai e bufa, ó, toma os 15 e acabou. Porque assim fica um pouco fácil pro outro clube... Pô, assim é muito fácil negociar, né? Dar 5 hoje, 5 amanhã e 5 depois é muito fácil. O negócio é... Toma lá e dá cá, né, galera? Mas, enfim. Será que o Luciano Juba vai realmente deixar o Esporte agora, nesse mês de julho, comecinho de agosto? Ou será que ele realmente só vai deixar o Esporte no final do ano? Eu preferia que o Luciano Juba seja vendido. Eu quero realmente que o Luciano Juba seja vendido, tá, galera? Porque vai valorizar ainda mais os jogadores do clube, já que seria a nossa terceira venda milionária neste ano de 2022 de um jogador da base. Ah, isso sem falar em Everton Felipe, né? Que também tá saindo aí pro futebol... Pra onde é que o Everton tá indo? Pro futebol português, pro portimonense, né? Falam aí que o Everton Felipe tá indo pro portimonense, que o portimonense fez uma proposta, mas o Esporte meio que não gostou, fez uma contraproposta. Então a gente aí tá vendo, né? Segundo eu li na imprensa também, o Esporte procurou o Everton Felipe pra renovar o contrato e o jogador fez. Opa, peraí. Não, vamos aguardar. Então eu acho que o jogador também não está com tanto interesse em continuar no Esporte, né? Então se o Everton Felipe sai este ano por um valor bem mais abaixo, né? Nós chegamos a vender o Everton Felipe há uns anos atrás ao São Paulo por 6 milhões de reais. E se a gente vender por esse valor, tá ótimo, né, galera? 3 milhões de reais, a gente já vendeu ele por 6 milhões no passado, umas 3 hoje. Se a gente analisar direitinho, o Everton Felipe, ele não foi tão efetivo na carreira dele no Esporte e nas passagens que ele teve pelo Esporte, como foi o Mikael da vida e como foi o Juba, né? E o Mikael saiu por 15 milhões, até mesmo o Gustavo saiu por 12 milhões, né? Você veja que o Everton Felipe, se for vendido agora, ele não vai somar 12 milhões, né? 6 de uma venda da primeira vez, com mais 6 agora. Eu acho muito difícil o Portimonense pagar assim 6 milhões de reais no Everton Felipe. Apesar que para o futebol português, 6 milhões de reais seriam como talvez 1 milhão de euros, possivelmente o Portimonense tenha esse dinheiro, né? Eu acho difícil o Everton Felipe sair por esse dinheiro, mas vamos torcer que sim, né? Então nas duas passagens do Everton Felipe, ele teria saído do Esporte por 12 milhões de reais, né? Coisa que Gustavo saiu agora por 12, Mikael por 15 e possivelmente o Luciano Juba serão outros 15, né? Mas enfim, vamos ver, né galera? Seriam 4 jogadores oriundos da base do Esporte sendo vendidos em uma só temporada. Isso é fenomenal e nunca aconteceu na Ilha do Retiro, tá? Mas agora eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui teu comentário. Você acha que hoje, Esporte e Vila Nova será o último jogo do Everton... Do Everton Felipe, não. Do Luciano Juba. Será o último jogo do Luciano Juba no Esporte Clube do Recife? Deixa aqui o teu comentário. E por quanto você acha que o Luciano Juba deveria ser vendido? Deixa aqui teu comentário também. Não esquece de deixar like nesse vídeo e de se inscrever no canal, galera. E ó, aperta aí no botãozinho valeu, que é o botãozinho que tem um coração. Faz uma doação simbólica aqui pro canal. Assim você vai ajudar e muito esse projeto a crescer. Nos vemos na próxima, hein? Tchau, galera!